Galera, agora a coisa ficou feia, o Facebook entrou com a briga direta com o Google. Fala, empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda? Sim, agora é definitivamente a briga ficou séria. O Facebook agora começou a monetizar os seus vídeos na sua plataforma. Ele entrou com essa briga direta com o YouTube, agora ele vai começar a pagar as pessoas que queiram anunciar na sua plataforma. O YouTube é uma das maiores plataformas de vídeos que conhecemos atualmente, porém o Facebook entrou com tudo agora. Essa nova modalidade do Facebook se chama Edge Breaks. Se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, eu vou deixar um link aqui na descrição do próprio site do Facebook lá e você pode ler um pouquinho mais como fazer isso. Mas fica até o final desse vídeo que eu estarei explicando muito mais o que esse próprio link vai falar pra vocês. Mas uma das melhores coisas que aconteceu disso é que o Facebook vai pagar muito mais que o próprio YouTube. Até mesmo eu acho que eu vou mudar pro Facebook pra começar a ganhar mais dinheiro lá. Aí, depois eu penso nisso. Essa modalidade vai funcionar da seguinte forma. Você tem uma página de Facebook e dentro dessa página você acaba publicando vídeos. E esses vídeos que você publica dentro da sua página você acaba sendo monetizado e ganhando em dólar. E por isso a importância de viralizar esses vídeos. Porque quanto mais visualizações você tem, mais dinheiro você vai ganhar com ele. Agora estarei falando alguns requisitos pra você monetizar os seus vídeos na sua fanpage. O primeiro requisito é que você tenha no mínimo 10 curtidas, 10 fãs lá na sua página do Facebook. O segundo requisito é que você tenha 30 mil visualizações nos vídeos que você irá publicar ou esteja publicado na sua fanpage. Desde que ele tenha pelo menos 1 minuto em cada vídeo deles. Deixa eu explicar melhor como vai funcionar essa forma. Você vai ter o seu vídeo no Facebook. Esse vídeo tem que ter no mínimo 3 minutos e dentro desses 3 minutos, 1 minuto tem que ser visualizado dentro desse vídeo. Pra que o Facebook ele possa monetizar um pouco do que eu visualizei dentro do Facebook, as fanpages. É muito mais fácil você alcançar os requisitos do Facebook do que do próprio YouTube. O YouTube ele precisa pelo menos de mil inscritos no seu canal. É um pouco difícil você alcançar aquelas visualizações no YouTube. Mas pelo que eu verifiquei no Facebook, é muito mais fácil você alcançar essas visualizações e esses inscritos. Não sei porquê, mas é uma forma... Acho que o estilo do Facebook ele deixa um pouco mais engajado as pessoas a curtir a sua página e também visualizar mais vídeos seus. Eu não sei porquê, como funciona que eles fazem, mas é a própria plataforma que faz isso. Ele otimiza um pouco mais. Diferente do YouTube. O YouTube eu demorei um bom tempo na verdade de alcançar mil inscritos. Eu tenho outros canais aí, né? E os meus outros canais estão alcançando esses mil inscritos. Eu verifiquei que demora um pouco mais. Mesmo eu publicando vários vídeos todos os dias. E eu, pelo que eu verifiquei, a própria fanpage é muito mais fácil você alcançar esses requisitos. O segundo requisito da sua fanpage é que ele esteja dentro das normas do Facebook. Ou seja, não faça apologia ao tráfego ou à violência ou também por sexo explícito, algo do tipo. Você tem que, pelo menos, estar dentro da política para que a sua fanpage seja aprovada e também os seus vídeos sejam monetizados. Agora eu vou deixar algumas dicas para você como você aumentar as curtidas na sua fanpage. Bom, a primeira coisa é que o Facebook, de certa forma, ele vai voltar a colocar um pouco mais de engajamento na sua fanpage, dando um pouco mais de visualizações orgânicas para ela. Algum tempo atrás, o próprio Facebook cortou esse impulsionamento de visualizações dentro da sua fanpage. Mas com essa nova modalidade de ad breaks, ele vai começar a dar um pouco mais de ganhos de visualizações dentro da sua fanpage. Agora eles estão entrando para ter mais visualizações em seus vídeos. Então, a intenção deles é que tenha mais pessoas visualizando. Então, eles liberaram, vão liberar cada dia mais as visualizações orgânicas dentro da sua fanpage. Existe a forma também de você acabar pagando para o Facebook Ads e assim você acabar impulsionando a sua página. Mas muitas pessoas ainda não querem entrar nessa parte de estar colocando dinheiro para impulsionar a sua página ou algo do tipo. Até mesmo, é uma dica que eu deixo para vocês, não investir dinheiro de primeira. Por quê? O Facebook, ele vai entender que você tem dinheiro para investir e ele pode tirar o seu alcance orgânico na sua fanpage. Então, interessante você não investir dinheiro nele, mas consiga ele de forma orgânica. Porque até mesmo, a intenção é você ganhar dinheiro sem investir, né? Então, não coloque investimento dentro da sua fanpage, mas sim comece a criar conteúdos de vídeo dentro dela. Uma das justificativas do alcance orgânico do Facebook é que ele quer que os seus patrocinadores tenham um alcance maior de pessoas. Então, por isso que ele está liberando um pouco mais a sua plataforma de alcance orgânicos nas fanpages. Bom, uma outra dica boa para você é que você faça um vídeo de 3 a 4 minutos, mas pelo motivo de engajamento. E também para estar dentro dos requisitos do Facebook. Por exemplo, por que 3 minutos? Porque é o mínimo que você tem que fazer um vídeo para que seja monetizado. Então, nesse caso aí, é mais por requisito. Porém, de 4 minutos no máximo, que seja no caso de engajamento. As pessoas, elas não gostam de assistir vídeos muito longos. Eu mesmo já não gosto, eu vejo que o vídeo tem 15 minutos ou algo do tipo, igual por exemplo isso aqui. Às vezes eu posso até fechar. Mas como é algo que me interessa muito, eu posso até ficar. Então, se for um vídeo, por exemplo, viral lá dentro do Facebook, você pode criar um vídeo de no máximo 4 minutos. Nesse caso que esse vídeo aqui eu estou fazendo no YouTube, é porque é um aulão, digamos assim, para vocês de Facebook Ad Breaks, tá? Então, nesse caso, você tem que fazer um vídeo um pouco menor que você possa viralizar ele. Então, ou seja, de 3 a 4 minutos. 3 minutos para você cumprir os requisitos e 4 minutos para você mexer mais com engajamento, para prender a pessoa e assim ela assistir o vídeo até o final. Uma outra novidade seria que o próprio Facebook criou uma outra página voltada exatamente para a criação de conteúdos. Ou seja, essa parte de estar anunciando em vídeos, ele criou um outro campo lá dentro do Facebook para que você possa administrar os seus vídeos. Isso é muito importante porque, dessa forma, você consegue controlar muito mais a monetização e também os acessos dos seus vídeos. Qual que está viralizando mais, qual tipo de conteúdo que está dando mais visualizações dentro da sua fanpage. Assim você pode criar mais conteúdos desse e pode viralizar mais os seus vídeos. Bom, eu mesmo já estou criando a minha própria fanpage e assim começar a viralizar mais esses vídeos e ganhar com visualizações. E se você queira saber como monetizar os seus vídeos no Facebook, você sabe que normalmente eu indico os treinamentos apenas que eu tenho acesso, tá? Eu tive acesso agora de um treinamento aqui, ó, página monetizada. Não sei se dá para enxergar aqui, ó, está meio longe ainda. Mas esse treinamento, ele ensina passo a passo, desde como você criar sua fanpage e como você pode monetizar os seus vídeos no Facebook. Eu estarei fazendo futuramente um review desse treinamento, possivelmente seria o próximo vídeo aí que eu estarei fazendo. E assim você pode aprender um pouco mais e saber o que esse vídeo, esse treinamento vai falar para você e como você pode fazer as monetizações em seus vídeos no Facebook. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. É uma grande novidade que está chegando aí no mercado de marketing digital e assim você pode estar ganhando dinheiro pela internet de uma forma totalmente orgânica, mas também de uma forma profissional. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou realmente, deixa o seu like aí, porque assim eu vou saber que você gostou desse vídeo e futuramente eu posso fazer também um review. Então é muito importante você deixar o seu like, porque o número de like vai ser importante para eu fazer o review desse treinamento aqui que eu tenho acesso, tá ok? Então eu fico por aqui, espero que tenha gostado. Lembrando, se é a primeira vez que você está visitando ou também já visualizou aqui algum vídeo meu, mas não é inscrito no canal, já se inscreva também. O botãozinho vem ali embaixo, assim você não vai perder nenhum conteúdo como esse. Então um forte abraço, Jogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau. Aqui está os ganhos dos últimos 7 dias. Vou colocar aqui então os ganhos dos últimos 14 dias. Olha só, 14 dias, está aqui o gráfico, olha. Dia 23 de maio, 69 dólares. Aqui dia 24 de maio, 94 dólares. Enfim, vai aumentando, olha só. Então vamos ver quanto está o dólar atualmente. 3,88, beleza. Vamos pegar aqui a calculadora. E vamos ver aqui quanto que dá isso em real. 2.349 dólares, vezes 3,88, que é o real. Olha só, 9.114 reais é o meu faturamento dos últimos 14 dias. Ok? Então vou pegar aqui o faturamento dos últimos 7 dias. Que deram 1.766 dólares. Vezes 3,88. 6.852 reais é o meu faturamento de 7 dias com essa página aqui. Essa página tem atualmente 330 mil curtidas. Sendo que 260 mil curtidas foram só esse mês. Então é uma evolução que você vai aprender nas horas do curso. Você vai aprender a turbinar a sua página 100% de forma orgânica. 100% orgânico, ok? E aqui estão os ganhos por vídeos. Olha só, 311 com apenas um vídeo. 311 dólares com apenas um vídeo. 188 dólares com apenas um vídeo. 167 dólares. 144. Ou seja, a cada vídeo está me rendendo esse valor aqui, olha. Valores distintos e somados a isso. Dá 1.766 dólares nos últimos 7 dias. E eu vou te mostrar agora que é tudo 100% de forma orgânica, ok? E aqui na parte de desempenho. Vai aparecer aqui esses números também, olha só. E aqui, olha. 100% de forma orgânica. Vou até clicar aqui para você ver. Olha só. Pago, nada. Orgânico, 100%. Olha só aqui do lado aqui, olha. Está vendo só? Então, eu vou explicar tudo detalhado para você nesse curso, ok? Vou te mostrar agora aqui a primeira transferência que o Facebook fez para o meu PayPal. Olha só. Foram esse valor aqui, olha. 632 dólares. Esse foi o meu primeiro mês da página. E foi o valor de 2.298 reais e 5 centavos. Convertido para o real, ok? Então, se você deseja criar um negócio 100% online no Facebook e faturar alto, eu vou te ajudar desde o início. Mas, logo avisando para você que não vai ser fácil. Não estou prometendo para você dinheiro fácil, algo que você vai conseguir rapidamente. Demora uns 2, 3 meses, 4 meses no máximo para você começar a ter os mesmos resultados que eu, ok? Então, o seu resultado vai depender muito do seu foco, do seu desempenho, da sua força de vontade. Bom, agora eu quero te dizer que esse curso é para você, afiliado, que já trabalha no ramo de marketing digital, vendendo produtos físicos, produtos digitais, enfim. É para você também, dona de casa ou ao trabalhador autônomo que deseja receber um acréscimo no seu salário todo final do mês. Mas, esse curso vai ajudar você e muito. Também coloquei dois bônus, sendo o primeiro para a ManyChat e o segundo para o crescimento de perfil no Instagram. Bom, eu poderia te cobrar 500 reais nesse curso que ainda sairia barato, mas não vou te cobrar esse valor, pois a minha intenção realmente é te ajudar. Por isso, eu resolvi deixar por um valor apenas de 127 reais, mas não sei até quando posso segurar esse valor, pois estou atualizando o curso todo mês e na próxima vez que você voltar aqui, ele já possa ter aumentado. Você tem 7 dias de garantia desse treinamento. Se você achar que não é para você ou que as horas não deram certo, é só me mandar um e-mail que eu devolvo 100% do seu investimento. Essa decisão só depende de você. Só você tem o poder de mudar a sua vida e eu estou aqui para te ajudar, para te dar uma direção. Então, se você quer alcançar os mesmos resultados que eu, para começar, é só clicar no botão aqui embaixo. Então, se você quer alcançar os mesmos resultados que eu, para começar, é só clicar no botão aqui embaixo.